Fala meu povo, mais um modelo aí da Invicta, vou estar tirando esse plástico de proteção aqui do vidro para você visualizar melhor, tá? Esse modelo aqui em específico é o referência 34799, formato da caixa bem bacana aí, ó, curvado anatômico para confortar, ficar bem no pulso, né? Aqui na lateral aqui, ó, você pode ver que ela é toda vazada com furos aqui, ó, dá um acabamento muito bonito, bem diferenciado, fica bem bonito no pulso, tá? Ele é todo em aço inox, a parte de cima tem muita gente que tem dúvida, é um banho preto PVD, tem muita gente que pergunta se desbota, não desbota, não descasca, tá? O que pode acontecer é se você, por algum motivo, sofrer algum acidente, esbarrar o relógio de uma parede áspera, por exemplo, aí essa camada preta, ela vai ficar dessa cor aqui, né? Porque abaixo dessa camada tem um aço inox, que é esse material aqui, que é a cor prata, tá? A referência dele aí, ó, como eu mencionei, é aquela ali, ó, 34799, vai ter todas as informações do relógio lá no site oficial do fabricante, o local da referência tem que estar aqui, tá? Esse modelo específico é aqui, a maioria dos outros modelos da Invita é aqui na borda, mas esse aqui não, para ser original ele tem que ser nesse local aqui, WR Water Resistant 100 metros, tá? Modelo muito bonito, vou estar passando a medida para vocês e vou mostrar como que esse relógio fica no pulso, tá? Vamos embora para as medidas aí agora, hoje o local que eu estou gravando aqui está com muito sol, esse aqui, ó, ele vai ter 48 milímetros só de caixa, se você for contar a coroa 52.3, se você for ver a espessura 16.5, aqui na lateral da caixa a coroa vai ser assinada com o símbolo do S1, esse modelo aqui é o S1 Rally, tá? Essa informação vai estar lá no site oficial do fabricante, invitawatch.com, e lá na pesquisa você digita essa referência aqui, 34799, você vai ver esse bonitão aqui, tá? Lá. O calibre dele é um calibre VD51, é um mecanismo japonês original de fábrica, tá? Muito preciso, bastante confiável, de fácil manutenção, de excelente precisão, tá? Esse modelo aqui em específico, galera, ó, ele não tem catraca no direcional, aqui no caso é um aro fixo, tá? Para esse modelo em específico, ele vem assim de fábrica, beleza? Aqui, para ajustar a hora e data, é só puxar no segundo estágio, ele é uma coroa de pressão, quando você puxa, o ponteiro de segundo para para você ajustar mais preciso com o relógio digital, volta no estágio zero, ele começa a funcionar. Se eu quiser ajustar o calendário, eu vou puxar apenas no primeiro estágio, porque aqui, ó, primeiro estágio aqui, segundo estágio aqui, estágio zero, o relógio vai estar vedado com 100 metros de nível de resistência, tá? Então, no primeiro estágio, ó, que eu puxo bem devagar e no sentido horário, eu consigo, é, pular rapidamente o calendário do relógio, 24, 25, 26 e assim sucessivamente, beleza? E no segundo estágio, eu vou ajustar o ponteiro de hora e minuto, tá bom, galera? Ó, você pode ver que o mostrador é muito bacana, o relógio é muito chamativo, tá? Vou estar colocando ele aqui no pulso para você ter uma noção de como que ele fica, ó. Inclusive, a coroa dele, aliás, a pulseira dele aqui também, ó, vai estar o S1, tá? Então, é um relógio aí bem chamativo mesmo, discreto e chamativo ao mesmo tempo, né? Está vendo aí, ó, porque essa cor dele, a pulseira amarela, combinando aqui com os números arábidos aqui no aro e também no mostrador invicto amarelo, tá? Aqui, pessoal, tem muita gente que tem dúvidas sobre o cronógrafo desse relógio, tá? Aqui é o segundo do cronógrafo, tá? Aqui é o acumulador de minuto do cronógrafo. Então, se eu aperto aqui, ó, aquele ponteirinho começa a andar. E a cada 60 segundos que ele estiver ativado, esse ponteiro no mostrador parcial aqui de baixo, ele pula um para indicar que o cronógrafo está ativado por um minuto e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Então, é isso aí, modelo muito bacana, ó. Aqui também o fecho vai estar com a Longomark Invicta, tá? E aqui é uma pulseira muito, muito confortável, de silicone, ó. Você pode ver que o formato aqui, ó, ela abraça o pulso, tá? É um formato anatômico, bem diferenciado. E aqui sai tipo um pistão aqui dela... É, eu acho que essa é a ideia, né? Eu falando aqui agora, pensando, ó, parece um pistão de carro aqui que é encaixado na pulseira, tá? O negativo desse relógio é que caso dê problema nessa pulseira no futuro, eu já vou avisando, vai ser caro e não é fácil de repor, tá, pessoal? Acessório de Invicta aqui no Brasil, original, é bem difícil, tá? Mas creio eu que essa pulseira em específico, por ser silicone, ó, ela é bem maleável, ela vai ter uma durabilidade muito boa aí, tá? E a parte interna aqui dela também, ó, vai estar escrita Invicta, tá? Beleza? Ó, deixei o cronograma ativado por mais de um minuto, paro aqui, reseto aqui, beleza? Todos os ponteirinhos lá do cronograma vai voltar pra posição do meio-dia, tá? E aqui você pode ver aqui, ó, black piano polido, né? Relógio bem diferenciado. E o aro aqui vai ser fosco, tá? Uma altura aí bem bacana no pulso, ó. Ficou bem confortável mesmo, tá, pessoal? Mesmo ele sendo um relógio aí considerado grande, por ele ter essa tecnologia aí de abraçar o pulso anatômico, fica muito confortável, tá bom? Então, se você quer ter a oportunidade de comprar modelos como esse aqui que eu acabei de mostrar e outros modelos de várias marcas, você entra lá no canal do Telegram, todos os links na descrição desse vídeo. Lá no canal do Telegram a gente já tá ultrapassando a marca aí dos 1.700 pessoas lá dentro, todos pegando as melhores ofertas e oportunidades das mais variadas marcas com garantia máxima de autenticidade, beleza? Obrigado a todos aí e até a próxima. Valeu!